Muito boa tarde pessoal, eu estou aqui na garagem de casa, você sabe de quem é o aniversário hoje? Não sabe não? Hoje é aniversário da Clarinha, olha só pra você ver, olha que coisa mais linda Gente, tudo bem feito, muitas pessoas acham assim, ah mas aniversário pra cachorro, que coisa de louco Não gente, é um bicho que não trai você, é um bichinho amoroso, mesmo você batendo nele, dando uns tapinhas Ele tá lá te cheirando de novo, então é um bichinho que não te trai, então por isso que hoje a gente tá fazendo aniversário da Clarinha Mostra aqui a fotinha dela no bolo, que coisa mais linda, aí eu vou estar trazendo agora vocês pra ver os convidados Vamos falar o nome de cada um? Como é que é o seu nome? Esse aqui é o Theo, é o convidado da Clarinha E essa aqui é a? É a Maggie, é a convidada da Clarinha E essa aqui? A Chloe Chloe, olha o nome, que nome lindo, que gracinha E esse aqui é o? É o vizinho É o cachorro do vizinho, é o? É o seu nome, irmão, é o vizinho É o Lupe, é o convidado da Clarinha Vem cá, vamos lá pegar aniversário antes Olha, já ganhou até presente, olha Olha que gracinha Ganhou presente, a coleira é dos convidados, né? Romara Meluco Aqui, esse aqui é o presente que ela ganhou Olha que coisa mais linda, gente, que gracinha Vem comigo, vamos mostrar aniversário Vem comigo, vem comigo Olha que aniversário antes Que coisa mais linda, é a Clarinha Gente, esse aqui é aniversário antes